Ô gente, calma aí. Eu tava pensando em ir com vocês no mercado, mas com essa roupa feia eu não vou, não. Também acho, viu? Não tá valendo apenas a humilhação, não. Não vale. Não tem problema não, mozinho. Vocês não querem ir, não vai comer. Não, eu tô... Vale, vale. Se no caso, assim, eu quisesse estar indo junto, o que eu estaria vestindo, assim, só pra tirar uma base? Vai. Ai, amei. Ah, que engraçadinha. Todo mundo tem capacete. Eu não tenho pra me proteger. Claro, tua cara já te protege. Aliás, você vai proteger o grupo, tá? Você vai ser uma espécie de carranca-líder. Tu vem na frente... Olha, legal. Gente, eu tava ali no bar, passou uma mulherada com um arsenal de guerra. Devia estar indo pro mercado também, né? Eu acho que a gente tá desprevenido. Isso aqui vai ser pouco, a gente vai apanhar e é muito. Tô fora, hein? Tô fora. Ah, mãe, eu também não vou, não. Eu prefiro morrer de fome do que detonada. Filha, mesmo sem fome tu vai morrer detonada. Então eu vou, então eu vou, então eu vou. Ai, tive uma ideia. Fala, fala. Eu tive uma ideia genial. Vamos usar a fantasia de homem boba do Pablo. A mulherada vai pirar de medo. Você acha que realmente essa tua ideia é genial? Claro. A Brit, que tem menos neurônio que você, já teve essa ideia. É, a gente não vai poder, porque o Pablo vai usar mais tarde a coisa, a fantasia. Ai, mas o Pablo tá dormindo, ele não vai ver que a gente pegamos. Ele vai ficar puto com isso, hein? Você prefere puto, ele ou eu? Ele. Tá pronto. Então ele vai ter dois trabalhos, ficar puto e desficar. Vou lá pegar, partir o supermercado. Vamos lá, partir o supermercado, vai. Chegou a troca. Troca, gelidinho, suduro de ruê. Pega ou pega geral, também vai pegar você. Subduro de ruê, pega ou pega geral, também vai pegar você. Troca, gelidinho, suduro de ruê. Pega ou pega geral, só não vai pegar você. Opa, quer dizer então que as compras foram um sucesso. Aham. Mais que isso, querida, a gente não pagamos nada disso aqui, ó. Peraí, o Pablo eu sei que é bandido, mas vocês também viraram, é isso? Nada, e o Pablo também tá um bandido misto mesmo, sabia? Nossa, vive solto. Tá igual meu intestino depois que bebe. Peraí, peraí, peraí. Quer dizer que vocês roubaram mesmo o mercado, gente? Oh, ninguém roubou nada aqui, não. É. A caixa se assustou ele com a minha mãe e saiu correndo. A gente quis pagar, bro. É, não é muito real isso aqui, cara. Vou até pegar lugar no metrô agora. Toma, Frávio. Aqui o nosso combinado, ó. Depois você me paga via depósito. Tem que pagar? Não. Nem gastaram dinheiro. Tem nada que pagar. Quem falou em dinheiro? Eu falei depósito. Ele não entendeu, eu acho. Não. A metáfora. Posso ficar, então? Posso, né? Não, não pode ficar. Tu não viu que eu fiquei na tua monte do tempo? Mãe, eu quase perdi meus dentes por causa dessa mandioca. Cada um perde o que quer por causa de uma mandioca. É verdade. Tá bom? E outra coisa, eu não quero mais saco prárdigo voltando do mercado, hein? Vamos embora pra casa. Mandioca. Quem? Mandioca. Enfendo... ó. Já sei lá, como é que tu faze a gente, eu sou curto. Ei, não é�a! Vou comer até morrer! Vem morrer! Tá sa fome aí! Classe média! Finalmente, hein? Caramba. Não acredito. Caio, mãe. Oi, tô te ouvindo. Eu só não sei porquê que tu só gastou com feijão, meu irmão. Praticamente só tem feijão. Não tem problema, cada um compra o que gosta de comer. A outra só vive com a boca no bacalhau. A outra só vive com a boca na linguiça. É verdade! A Brit só vive com a boca... Tenta e coloca e ninguém deixa. Olha, gente, cada um compra o quê? Ó, o feijão está caro, estava na promoção, eu quis estocar. Tá vendo? Porque hoje em dia andar com o feijão no dente é ostentação. Britinha, o que você pegou? Milho de pipoca. Peguei muitos milhos. Caraca, com tanta coisa pra tu pegar, tu me pega um saco inteiro de milho, meu irmão? Peguei, Marraia! É cara de que eu tá rurendo que isso aqui é bom pra memória. Eu tô estudando, vai me ajudar, mano. Ah, então vê se eu já quebra com a memória. Não esquece de melhorar na tua cara. Vou anotar isso na agenda. Ô, mãe! Cadê meu colete? Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, mãe, rápido. Colete, colete do pai. Cuida pra estragar. Calma aí. Calma aí, calma aí. Tá nua aqui, ó. Tá ali. Mãe, vai cair, mãe. Vai! Graça, mamãe, pra tua roupa. O que que tá o colete que tá dentro do meu quarto? Hã? Que colete? O meu colete de homem-bomba, dona Graça. Gente, eu vi esse colete em algum lugar. Meu Deus, será que não tá no teu quarto junto com as cuecas? Não tá, não. Meninos, vocês viram o colete do irmão? Ai, eu não, mãe, não. Vou fazer as marucas agora. Vou ter que dar milho de pipoca pra reforçar a memória de vocês. O colete que a gente usou... Não usou nada, não. Meu Deus. Não, não, não. Bati, 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 bati. Calma aí, calma aí. Ô, mãe, você pegou o meu colete, mãe? Saca que me chateia. Quando você vem falar que eu tô de mentirotas. Mentirotas. Eu não sou de mentir. Mãe, não mente. Omite as verdades. Eu quero que Deus me tire a minha voz se eu tô mentindo. Porque quando eu tava ali, eu jamais ia pegar teu colete. Porque eu não ia fazer esse tipo de coisa sem tua mãe. Esse tempo todo te criando. Ô, mamãe voltou a fumar? É, eu tô fumando na Umbanda. Bom, se liga. Eu quero saber onde é que tá o meu colete. Meu Deus, mas tá apegado nesse colete? Um colete feio daquele que não tem um brilho, uma purpurina, um negócio pendurado, nada? É porque daqui a pouco é o bloco, pô. Tem que ir. Cara, tu tá apegadão nessa parada de bloco. Bloco de homenzinho. Conta pra mim que tu tá raspando com cera aí teu negócio atrás. Ô, ficou na moral? Tu saiu do armário, pabli. Tu saiu da adolescente furifé. Filha, calma aí. Não, ó. Quem tá fumando é a mamãe. Ó, filho, ó. Olha. É a bobeira. Tá bobeira no quê? Depois que a Brit nasceu, nada mais me choca. Ô, eu não sou viado, não. Só quero o meu colete, pô. Ih, viado. Ei, preconceituoso! Gordo preconceituoso! Não é mais viado, é homossexual. Ou gay que a gente gosta que é inglês. Tá vendo? Não precisava dessa. Toma. Só um minutinho, só um minutinho. Oi, querido. E o peguete? É o peguete dele. Só um minutinho. Vou atender lá fora. Vai, vai. Vai lá, vai lá. Vai. Manda um beijo. Mãe, essa é a oportunidade pra gente devolver o colete no quarto. Você tá maluca? Você tá maluca, viado? Eu vou botar colete dentro do quarto agora, pelo amor de Deus. Ele vai descobrir que nós estarmos guardando o colete dele. Qual é o problema? Eu vou o quê? E depois eu vou perder no Natal a minha TV de plasma de LCD. Mas pra quê que tu quer TV? Se tu já tem uma TV ali? Pra quê que quer outra TV? Porque tu quer mulher? Só tem uma mulher aqui. Tu pega outra e botou outra. É porque eu gosto de mulher, quero mulher, quero mulher. O tempo inteiro eu gosto de mulher, quero mulher, quero mulher. Então eu gosto de TV. Eu gosto de TV. Eu gosto de TV. Deixa ela. Deixa. Ah, aquele colete. Vai ficar dentro do forno. Eu não quero que ninguém se mexa nesse fogal. Tá. Não, fica tranquilo. Tô com colete. Quem te disse que eu não tô com colete? Claro que eu tenho colete. Colete tá aqui comigo, colete. Já tô chegando, vai. Deus abençoe também. Beijo na esquiança. Tchau, tchau. Agora deu ruim, agora... Ô, Frávio! Opa! Desce aí pra mim uma... Uma cachaça dupla. Opa, peraí. Uma cachaça dupla. É isso que eu vou precisar. Aí, toma aí. Oi. Tá nervoso? Nervoso, por que você tá perguntando se eu tô nervoso? Não tô nervoso? Quem tá falando que eu tô nervoso? Rap... Peraí. Ih, meu Deus do céu. Tô bem melhor, graças a Deus. Calma. Olha só. Tua mãe se deu bem na promoção. Promoção, Fravinho? Ah, pô. Lá do mercado, cara. A tua fantasia foi maravilhosa. Ela nem pagou a conta, meu irmão. Fantasia? Que fantasia? A tua, cara. De homem-bomba. Aquele colete maravilhoso. Assustou geral no mercado, meu irmão. Então a minha mãe pegou o meu colete de homem-bomba? Não. Sorvete. Ela comprou sorvete na promoção. Eu vou ajudar a senhora. Pelo amor de Deus, eu vou ajudar. Boa tarde. Opa. Onde mora a dona Graça? Me disseram que é por aqui. Ela mora aqui mesmo. Olha aqui. Caraca, essa barulheira aqui na minha porta. O que é que é isso? É ela, seu coleteu. Foi ela que me roubou. Que importância pra minha mãe aí? Até pra dona minha mãe que eu não roubei ninguém. Eu não sou ladra. Ah, não. Não. A senhora saiu do meu mercado levando o mercado inteiro sem pagar. Ô, querida, a gente queria bem pagar, mas a caixa saiu correndo. Vai fazer o quê? Ah, claro. Mas essa senhora aqui estava todinha pendurada num monte de dinamite. Queria que a caixa fizesse o quê? Sei lá, uma selfie. Dona Graça! A senhora pegou o meu colete? Tu tá tão bonito de Havaiano. Tá mesmo. Moare. Tá lindo mesmo. Moana. Olha, eu quero saber onde é que tá o meu colete. Só um minutinho pra ela, vai ter que falar comigo. Fala comigo. Não, tem um minuto. O colete é do senhor. O colete de colete? Que colete? Eu tava falando de colete, faz sorvete. Sorvete de sorvete. Ela usou um colete bomba falso exatamente pra assustar os meus clientes e funcionários do mercado para assim poder estar praticando o roubo. Quem disse que é falsa? Oi. Oi. Tudo bom? Como é que a senhora tá? Oi, tudo bom. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Você tá dizendo que a bomba era de verdade? Você colocou nossa vida em risco, brother. Meu Deus. Eu não botei a vida de ninguém em risco, não. Sabe qual negócio? Vocês que pegaram o meu colete sem me pedir permissão. E eu, ó, acho bom você me dar esse colete agora, senão... 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 Você tá convindo bom. Piriri? Alguém ligou pra mim. Piriri, piriri, piriri. Alô, quem é? Sou eu, bala de fogo. Não, eu já tô chegando. Eu já tô... Que isso? Não fala isso não, ela tá do meu lado. Não vou... Não gosto de tomar... Para com isso. Que isso, irmão? A gente é amigo. Peraí. Aí, ó, tá vendo? Agora deu ruim. Eu quero meu colete agora. Meu colete agora! O colete dele... Onde é que está o meu colete? No forno. No forno? Tem alguém na cozinha? Não, não. Só a Brit. Por quê? Brit! Brit! Meu Deus! Oiêêê! Ai, meu Deus! Caraca! Essa pipoca é tão boa que eu nem coloquei no fogo. Ela estourou todinho. Brit do céu! Minha irmã! Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo no lugar? Tá alguma coisa fora? Não sei! Olha aí! Meu Deus do céu, Xavier! Brit, pelo amor de Deus! Como é que você tá? Tem alguma coisa fora, Brit? Eu tô madeira! Eu tô madeira! Eu tô madeira! Eu tô madeira! Minha ideia teve onda de monossos de carbônio! Ô, 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 ô! Oi! Só um instantinho. O senhor tá preso! O quê? Que isso? Dá aqui a mão, dá aqui a mão! Acabei de ser solto! Dá aqui a mão, rapaz! Acabou de ser solto! Acabou de ser solto! Me dá isso! Ó, rapaz! Respeita a autoridade! Dá a mão! Respeita a autoridade! Olha só! Agora você vai pra um presídio! Tá apertado! Presídio de segurança... Máxima! Sim! Ai, gente! Acho que uma... Meu Deus do céu! Mas foi uma outra bomba aqui, meu Deus! Ai, mãe! Eu não sei! Acho que eu me urinei toda! Isso é caô! Isso é caô! Não, na urina não! Lembra muito a bolsa de vocês quando estourou, né? Mãe, vai nascer! Nossa, é igual aquele programa! Ela não sabia que estava grávida! Isso é caô! Isso é caô! Obrigado.